Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te mostrar o microfone da Lesson. Esse aqui é o microfone SM58, microfone bastante utilizado nos palcos do Brasil há anos. Então eu vou testar aqui e te mostrar se vale a pena. Garantia de 6 meses, responde aí frequências de 50 a 15K, cabo desbalanceado. Essa informação já está aqui, esse cabinho vem aqui dentro. Não é um cabinho, é um cabão, porém desbalanceado. Aqui dentro também vem o microfone e vem também o cachimbo. O cachimbo eu já tinha até tirado, está aqui. Cachimbo Lesson. Essa bagzinha é bem simples, tem o nome da Lesson aqui, mas é bem básica, bem simples. Aqui está o microfone, tem parafuso aqui, chave do liga-desliga, on-off. Aqui nós temos a saída. Eu já deixei um cabo ligado aqui na mesa VS2 Pro e cabo balanceado aqui. Então eu já vou ligar e te mostrar como vai funcionar. Aqui está a mesa VS2 Pro G4. Meu microfone condensador está chegando aqui. Aqui vai chegar o microfone Lesson. Aqui eu estou tirando uma saída desse cabinho para o meu fone de ouvido. E aqui está indo direto para o meu smartphone que está aqui na frente, é o iPhone 11. E eu nem preciso ligar na tomada se eu não quiser, porque eu posso usar uma powerbank e levar para a roça, para onde eu quiser e já vai estar tudo funcionando. Ela grava no pendrive, grava igual eu estou gravando aqui e você pode fazer lives com ela sem problema algum. E ainda tem muitos efeitos, são 88 efeitos aqui para você utilizar, beleza? Agora vamos testar o nosso microfone Lesson para ver se ele realmente atende. Esse aqui é o SM58. Então eu vou diminuir este condensador, não compare o som, são microfones diferentes e ver se te atende. Ei, ei, som, A, oi, S. Ei, 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 som, ei, ei, ei. Esse é o som dele, flat, aqui na mesa. É, ei, ei, som, oi, ei, teste. Então eu tenho a opção de colocar mais grave aqui, ele responde, ei, ei, som, ei, som, até mais agudo, ei, ei, som, A, ei, é sim. Então assim, cara, eu acho que o microfone, por ser um microfone baratinho, ele consegue te atender em diversas ocasiões, tá bom? É pesado? Não, pessoal, o microfone, peso razoável, não vai cansar a sua mão, mas também não, o microfone levinho. E parece ser de material resistente. Quanto a... O sinal de... O ruído de manuseio, eu acho assim, suportável. A maioria dos microfones aí que você pega no mercado também tem um ruído de manuseio alto, a não ser aqueles mais caros. Agora, para este preço aqui, eu acho que vale a pena, viu? O link do microfone eu vou deixar na descrição aí, da mesa VS2 Pro também, que é a melhor mesa do Brasil aí para você fazer lives e fazer o que eu estou fazendo aqui, produzindo para o YouTube, para o TikTok, Instagram, Facebook. Enfim, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar aqui. Tem muita gente que se incomoda com o pulque, né? Essa quantidade de ar que chega aqui e causa esse puff, puff. Você pode usar uma espuma como essa, não fica bonito, é fato, mas ajuda demais, quer ver? E aí, som? Agora, parece que o som ficou um pouquinho mais abafado, mas você pode melhorar isso aqui no equalizador da mesa. Então, você pode compensar isso aqui no equalizador da mesa. Uma espuma dessa é feia, pessoal, é? Mas, se for em ambientes que você não... Por exemplo, a igreja, né? Lá você não está preocupado se vai ficar bonito. Mas, é claro, todo mundo quer algo mais elegante. Você pode comprar uma espuma menor também. Essa aqui é uma espuma de microfone condensador. Tem até maiores, mas tem menores também e com mais qualidade. Essa aqui é bem simplesinha. Deve ser uma espuma aí de R$ 7, R$ 10, no máximo. Então, fica a dica aí. Microfone Lesson SM58. Acho que compensa, vale a pena investir num microfone desse, porque o que ele entrega aqui, mesmo com o equalizador flat da mesa, Olha, difícil encontrar microfone nessa faixa de preço, abaixo de R$ 200, que consiga entregar. Beleza? Espero ter te ajudado. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.